Oi pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Aprendendo com a Déia. Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer seis modelos de pão com uma massa, tá? Então com a massa vocês conseguem fazer o modelo de pão que vocês quiserem e ter um pão muito lindo aí pra oferecer pro seu cliente ou até mesmo pra sua família. Aqui ó, tem cinco, mas na verdade foram feitos seis e aí no vídeo eu vou mostrar passo a passo como que eu fiz cada modelo pra vocês poderem estar fazendo, tá? Gente, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço os cortes nesses pão aqui primeiro, tá? Primeiro a gente tem que passar a gema, aqui eu tô passando gema com um pouquinho de café, tá? Que daí deixa ele mais brilhoso, antes do pão crescer, tá? Não é depois que ele crescer. Então eu passo um pouquinho por cima, não passa muito, gente, de escorrer porque senão ele gruda na forma e depois dá o maior trabalho pra tirar. Então passa só um pouquinho, só pra dar aquele brilho e daí depois de passado a gema que você vai fazer o corte, tá? Essa massa minha rendeu seis pães e daí eu vou tentar fazer cada pão um corte diferente pra mostrar pra vocês como que dá pra fazer os pãos pra ficar mais bonito e chamar atenção pra você estar vendendo, tá? Então eu vou cortar primeiro esse daqui. Vamos ver se eu consigo fazer a câmera focar bem lá no pão. Vou juntar assim, acho que assim é melhor. Eu tô usando uma faca mesmo, se vocês tiverem um estilete, pode usar um estilete, fica a critério de vocês. Vai fazer os cortes só assim, ó, de lado no pão, tá? Só esse corte. O meu andou aqui um pouquinho, aí você pode virar e finalizar o corte aqui pro outro lado. Pra pegar de fora a fora no pão, tá? Eu vou mudar a câmera aqui e mostrar pra vocês como que ficou o corte e daí depois que ele crescer vocês vão ver que lindo que fica depois que crescer. Esse eu já cortei, agora eu vou cortar esse, esse eu vou cortar outro jeito também, tá? Esse eu vou fazer só um corte assim. Aí vocês podem fazer uns risquinhos do lado. E vocês vão ver que lindo que vai ficar isso daqui depois de crescido, gente. Olha, um mosquito passeando aqui, tá? Então já são dois modelos aqui. Vou deixar crescer e quando crescer eu mostro pra vocês como que ficou, tá? Já pincelei a gema em cima dos dois pães. Vou fazer o corte nesse pra vocês verem como que vai ficar esses daqui também, tá? Esse eu vou fazer dois cortes, um assim. Aí vocês podem virar a forma. Lembrando de fazer os cortes antes do pão crescer, gente. Se vocês for fazer depois que o pão crescer, ele vai murchar. Então, ó, mais um. Deixa eu ver se o caneta tá pegando certinho. E esse daqui a gente vai fazer também diferente. Esse a gente vai fazer só corte reto. Tá? Então, são assim. Mais dois modelos cortados. Agora eu vou mostrar pra vocês. Pra vocês, depois que ele estiver crescido, eu mostrar de novo pra vocês verem como que ficou, ó. Mais dois modelos. Falta mais dois. São seis pães. Bom, gente, já passei gema nesse aqui também. Agora vamos cortar isso aqui de outro jeito pra vocês verem como que vai ficar. Então, eu vou fazer assim, ó. Cortes pequeno. Depois você vem intercalando o corte. Aonde... Você vai só intercalar os cortes assim. Lembramos. Primeiro você vai passar a gema. Depois você vai cortar. Antes do seu pão crescer. Porque se ele crescer, você vir fazer os cortes, o seu pão vai murchar. Então, ó. Mais um modelo. Vamos ver se tá pegando certa a imagem nesse. Tá. E esse aqui também, outro modelo. O pão vai escorregando na forma. Porque a forma tá com óleo. Ele borra ele. E aí Mais um modelo. Viu? Vocês vão ver que lindo que fica depois de crescido, gente. Depois de crescido que ele mostra certinho o desenho que a gente fez no pão. Então, vou deixar crescer e depois eu volto mostrando pra vocês. Pessoal, olha o tamanho que já ficou. Os dois primeiros pãos que eu modelei. Olha como é que ele abriu bem os cortes. Como que ele fica lindo. Agora eu vou levar pra assar. Depois que assar, eu mostro pra vocês como que ficou. Voltando pra mostrar pra vocês mais dois modelos que já cresceu. E eu vou levar pra assar. Olha que lindo que fica depois de assado os pães. Gente, essas riscas dele ficou parecendo uma madeira. Que lindo que ficou. Agora eu vou desenformar e depois eu mostro todos pra vocês. Acabei de tirar mais dois pães do forno. Olha que lindo que ficou. Depois eu mostro pra vocês. Pessoal, eu vim mostrar pra vocês quatro modelos que já tá assado, tá? Que eu desenformei. Os outros dois ainda tá terminando de crescer, mas eu vou mostrar pra vocês. Que como já tá dando o horário do meu filho chegar da escola e ele vai querer comer um pão. Então, um desses daqui já vai pra mesa pro nosso café da tarde, tá? Então, um desse aqui eu já vou tirar pro nosso café da tarde. Mas olha que lindo que fica os pães. Assim que eu terminar de assar os outros dois, eu mostro pra vocês como que ficou. E na descrição do vídeo eu vou deixar a receita que eu fiz esses pãos. Rendeu seis pãos de 700 gramas. Vou deixar a receita aí certinho pra vocês. Pra vocês poderem tá fazendo também e ter esses pães maravilhosos na casa de vocês. Mas hoje o vídeo foi pra mostrar como fazer os modelos de pães. E eu espero que vocês tenham gostado bastante. Daqui a pouco eu mostro os outros dois pra vocês verem. Os dois, o último pão cresceu. Olha que lindo que fica depois que ele cresce. Agora eu vou levar eles pra assar. E assim que assar eu mostro pra vocês como que ficou esses dois modelos também. Gente, ó. Meus pães tá aqui. Como eu falei pra vocês, cinco pão. Porque um já comemos agora no café da tarde. Mas tá aqui, ó. Cinco modelos. Olha que lindo que fica. Olha esse aqui. Fica muito bonito. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Que vocês possam fazer e ter boas vendas. Que vocês vão adorar. Vou deixar a receita desse pão aqui na descrição do vídeo pra vocês. A receita certinho pra vocês poderem tá fazendo. E se vocês tiver alguma dúvida, deixa o seu comentário aí. Que eu vou te responder com o maior prazer. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Curte, compartilha. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí no canal. E convida mais pessoas pra tá conhecendo o meu canal. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.